Miller apresenta Lavadora semi-automática BIG 16kg com Aquatec Alta capacidade para lavar as roupas do dia a dia Até Edredon Skin Sizing Para facilitar a sua rotina A BIG vem com 7 programas de lavagem com indicação de tempo Assim você tem mais liberdade para lavar todos os tipos de roupas E para você ficar sem preocupações A BIG 16kg vem com o exclusivo sistema Aquatec A lavadora para de encher automaticamente quando atinge o nível de água que você escolheu Ou seja, nada de transbordar E para esvaziar, basta girar o botão de saída de água Fácil, né? Um dos destaques da BIG é o seu dispenser com medidor e seletor Prático e econômico, ele tem compartimentos específicos para sabão em pó e para amaciante Sabe como a BIG deixa suas roupas mais limpinhas? Sua cuba possui o design SmartWave Um formato inteligente que garante alta eficiência de lavagem Quer mais uma vantagem? O exclusivo sistema BIG Filter faz com que toda a água passe pelo filtro durante a lavagem Deixando suas roupas livres de fiapos E como não falar dessa alta capacidade? A BIG lava até 16kg de roupa E usando o ciclo lavagem de edredom dá para lavar até mesmo edredons king size Ah, e a BIG também é muito fácil de transportar Tem um design inteligente e compacto com pegadores para transporte, engates e pés removíveis Leve toda essa eficiência e alta capacidade para sua lavanderia Lavadora BIG 16kg Disponível nas versões branca e preta Você merece!